Hoje tudo o que sonhei Traços e troças por nada Das conchas e caracóis Muita surpresa guardada Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Quase me vejo partido Dentro de um quarto fechado Nego sorrisos pra vida Mas não me sinto culpado Hoje tudo o que aprendi Do passado virou festa Do presente me perdi Vinte e pouco o tempo me resta Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Do fim do dia, fim da vida Do fim da madrugada Do fim do dia, fim da vida